Tanto que o SBT lançou neste domingo a campanha SBT do Bem, juntos pelo Rio Grande do Sul. A emissora abriu as portas para receber doações de produtos essenciais destinados às vítimas da tragédia. Apresentadores aqui da casa recepcionaram quem veio entregar itens no ponto de coleta que foi montado na sede do SBT em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Artistas, apresentadores, jornalistas, funcionários e voluntários, todos unidos para ajudar os gaúchos. O lançamento oficial da campanha aconteceu ao vivo, na tela do SBT. Estamos aqui todos reunidos no palco do Domingo Legal. O SBT vai abrir as suas portas e dar início a uma grande campanha de coleta de doações para os nossos irmãos gaúchos. Para reforçar esse pedido de ajuda, o elenco do SBT veio participar do Domingo Legal, chamando a atenção do público para as doações. Um grande movimento de união e solidariedade em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. É muito importante o SBT fazer essa campanha porque é uma tragédia que não vai terminar quando a água abaixar. No estúdio do Domingo Legal, Carlos Alberto de Nóbrega se emocionou. Olha a dor que deve ser. Você vê aquele imóvel que você comprou para pagar em 12, 24 vezes. Está arrasado na água. É terrível. Ao longo do programa, regionais e afiliadas do SBT participaram convocando a população dos quatro cantos do Brasil para doar. A lista prioritária no momento é de produtos de limpeza, kits de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Com a nossa ajuda, eu tenho certeza, o gaúcho já é forte e vai ficar muito mais fortalecido depois que tudo passar. Durante todo o domingo, apresentadores da emissora recepcionaram quem entregou doações na central montada na sede do SBT, às margens da rodovia Anhanguera, em Osasco, na Grande São Paulo. Uma fila de carros se formou. A apresentadora Patrícia Bravanel agradeceu quem tirou um tempinho para trazer as doações. Bora pertinho e fala, vou lá já. É isso mesmo. Acabei no mercado, comprei e trouxe para vocês. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe mais ou menos. Para muita gente, foi a chance de fazer o bem e ainda encontrar quem sempre alegra o domingo. Me amo! Ai, que linda, gente! A gente aqui do SBT viu que tinha tanta gente querendo ajudar, mas não sabia como fazer as doações chegarem. Então, tivemos essa grande ideia de poder ser essa logística, né? Fazer com que a sua doação chegue ao Rio Grande do Sul. Benjamin Bach e Ratinho também conversaram com cada um que passou por aqui. Nós temos que pegar toda essa credibilidade do SBT, do Silvio Santos e colocar a favor do pessoal do Rio Grande do Sul, que está precisando muito. O trabalho que o voluntariado tem feito é uma coisa impressionante. O brasileiro realmente é um povo muito diferente. Os artistas e jornalistas da emissora continuarão recebendo pessoalmente os donativos. Em seu aplicativo de navegação, é só procurar por SBT. As doações acontecem de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. E aos finais de semana, das dez da manhã às cinco da tarde. A gente vai precisar ter essa solidariedade ainda por muitos e muitos meses para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Há também pontos de coleta montados no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Natal, Curitiba e outras três cidades paranaenses. Muita gente assistiu a chamada pela televisão e decidiu participar. A gente falou assim, vamos ver onde a gente pode doar. Eu vi hoje na TV, aí eu falei, está entregando lá, a gente mora próximo. Eu falei, vamos lá levar. E é só o começo da campanha. Reúna seus familiares e amigos para participar desse movimento do SBT do Bem, juntos pelo Rio Grande do Sul. Toda ajuda é bem-vinda. O que tocou nosso coração foi um palhaço, mano. Tirulita, o que ele falou foi lindo. Uma pessoa não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar uma pessoa. Juntos pelo Rio Grande do Sul, então essa é a campanha do SBT do Bem, que você, claro, pode colaborar com a gente.